ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia apresenta os envolvidos da morte da britânica Emma Kelch. Sete pessoas participaram do latrocínio, dois ainda estão foragidos. Vítimas do deslizamento de terra que matou dois irmãos no bairro Nossa Senhora de Fátima esperam por ajuda e o cenário no local ainda é de destruição. Seis pessoas são presas em ação policial da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. A quadrilha comprava carros no nome das vítimas. Em Parintins, o boi garantido elege a nova presidência e o caprichoso escolhe o tema do Bombadio 2018. Hoje tem a abertura do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino e você vai ver o tão esperado jogo entre Iranduba e 3B. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite pra você. A polícia apresentou os envolvidos na morte da britânica Emma Kelch. O corpo de bombeiros e a marinha encerraram as buscas pela britânica e o corpo não foi encontrado. O caiaque da britânica já está em Manaus e vai ser analisado por peritos. Ele é todo emborrachado e não afunda. Os criminosos, segundo a polícia, tentaram destruir, mas não conseguiram. A embarcação usada pelos bandidos também vai passar por perícia. A polícia recuperou alguns objetos que ela usava na expedição e foram roubados. Entre eles, um drone e uma câmera digital. A gente já sabe que ela realmente foi atingida quando tomou um disparo na barraca, na altura do ombro. O segundo disparo teria pegado na altura da barriga. Então, isso tudo a gente vai afinando no curso da investigação. A polícia também já ouviu ribeirinhos da região e os envolvidos no crime. O local onde Emma Kelch acampou também foi identificado. Nós conseguimos identificar alguns vestígios do acampamento, algumas estacas fincadas no chão e uma fogueira. E pudemos perceber qual seria a dinâmica do crime. Três homens foram presos e um menor apreendido. Jardel Pinheiro Gomes, Arthur Gomes da Silva, conhecido como Beira, e Erinei Ferreira da Silva, chamado de Alfinete. Dois ainda são procurados pela polícia. O sétimo envolvido foi assassinado por traficantes em Coari. As investigações apontaram que os ribeirinhos da comunidade chegaram a oferecer abrigo para a britânica e falar do perigo. Mas ela seguiu e foi dormir em uma ilha que fica perto, acampada em uma barraca. Só que como ela falava inglês e eles não entendiam, né? Ela só fazia gesticular, ela gesticulava, eles gesticulavam, entendeu? E aí ela acabou acampando. Ema Kelt foi vítima dos chamados ratos d'água, que também são conhecidos como barrigas d'água e piratas dos rios. A polícia admite que não tem como evitar a ação deles, porque as distâncias entre os municípios e as comunidades da região são grandes. Eles esperam fazer uma emboscada, vêem que só tem uma pessoa ou se tem alguma coisa, alguma carga que justifique, eles fazem uma emboscada no lugar e à noite eles fazem isso aí. Mas a Secretaria de Segurança Pública espera manter a parceria com a Marinha. Com essa integração das Forças Armadas com os órgãos de segurança pública, isso ainda vai incrementar ainda mais essa capacidade de realizar esse trabalho contra os traficantes, contra piratas d'água. O trecho do Rio Solimões, onde ela foi assassinada, é rota do tráfico de drogas e caminho dos piratas. A família que perdeu dois filhos depois de um deslizamento no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, espera por ajuda. As lágrimas são de quem perdeu dois irmãos durante a chuva dessa sexta-feira. Samuel Barros, de 20 anos, é o irmão mais velho de Ismael Barros e Sara Barros, mortos em um deslizamento de terra. Ele estava no trabalho quando soube do acidente. Estava fazendo um serviço da empresa onde eu trabalho. Ele foi me buscar lá. Quando já tinha acontecido isso aí, eu cheguei e já vi minha irmã, a Sara, saindo. Mas ela ainda estava com vida, mexeu a mão, o braço. Só que ela não resistiu, né? Faleceu, né? As vítimas estavam dormindo em um beliche quando o barranco cedeu e atingiu a casa. O pai, a mãe e a irmã mais nova conseguiram sair. Aqui dentro da casa a gente consegue ver o tamanho do estrago. O telhado ficou destruído, muito barro e tem também alguns objetos da família. Tênis, bolsa, boné, sofá e ali no canto, um armário. Na rua Japurazinho, onde a tragédia aconteceu, o clima é de tristeza. Tem gente até pensando em se mudar. Este auxiliar de pedreiro é morador antigo e a casa dele fica na beira do barranco. Corre o risco de deslizar tua casa? Corre. Nós fizemos até uma moreta de desabalbarro. A família está abrigada em um quarto cedido por uma vizinha. Agora, eles aguardam o auxílio aluguel da Defesa Civil. Eles vieram aqui da última vez, que teve outro deslizamento aí das outras duas casas. Eles deram um auxílio aluguel de 300 reais para a gente, mas um ano passa rápido. E a gente teve que voltar. Os corpos dos irmãos foram velados nessa igreja evangélica também no Nossa Senhora de Fátima. O enterro foi às três da tarde. O Lar das Marias vai realizar uma feijoada beneficente para ampliar o acolhimento de mulheres em tratamento contra o câncer. Quem traz os detalhes para a gente é a Marquise Pereira. É isso mesmo, Márcia. A feijoada está marcada para começar às 11h30 desse domingo aqui no Clube do Trabalhador. É para ajudar o Lar das Marias, que dá assistência a mulheres vítimas do câncer. A sede hoje da ONG fica ali no Dom Pedro. E elas têm dificuldades para manter as atividades. Alguns cafés da manhã, almoços beneficentes já foram realizados. Mas elas chegaram à conclusão de que era melhor abrir para toda a comunidade. As pessoas podem comprar a feijoada aqui mesmo no Clube do Trabalhador. O preço cobrado é R$ 45,00. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquise. Daqui a pouco, em Parintins, foi garantido elege o novo presidente. E caprichoso escolhe o tema para 2018. É já, já. Música 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 Música